Música Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza A bola não tá rolando não, começou a correria primeiro Agora sim, bola rolando, está valendo Futebol na Globo, aqui a emoção Casas Bahia, na loja, no site, no celular Se lá vai de novo Bateu, gol Sabe de quem? Começa na frente Obrigado, Marielson Alves da Silva Se apresenta como um ponta Para pra ele Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Futebol na Globo, aqui a emoção Brahma, onde tem Brahma, tem jogo A gente fala, ah, o Maradona ganha a Copa sozinho Sozinho ganha na verdade o esporte político Uma atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona Quero criar polêmica mesmo E foi a primeira lição que recebemos Que nem sempre O grande jogador, ele é mais importante O Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha Sem o Pelé Não é sem ninguém, não é sem o Pelé É, sem o Pelé só É, o Pelé saiu machucado no segundo jogo da Copa de 62 Faz tempo, hein, rapaz Pois é, mas é bom lembrar, né, desses momentos O Abara subiu e foi pela linha de fundo Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo Venha para o 4G O Giz está matando falta Tem 5 minutos mais os acréscimos Para tentar o gol salvador Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo Venha para o 4G Mais rápido do Brasil Bola rolando no segundo tempo Vai dando um salto Com essa vitória Tem alguém para fazer o corte Tem alguém para fazer o corte Passo triscando. E é apenas tiro de meta. Experimentou e jogou sobre o gol. Tentou bater para o gol, não pegou legal. Se apresenta como um ponta, bola para ele. E levantamento. O time grande não abre mão de sair jogando. Claro que em alguma situação você vai ser obrigado a dar o chão. Mas isso é fundamental no futebol de um. 29 minutos do segundo tempo. Olha, o Júnior chamou atenção há pouco, marcava melhor e tinha a iniciativa do jogo. Em questão de uns 10 minutos eu disse. Porque parece que está jogando mais à vontade, entendeu? Falta certamente no meio-campo, Luiz, um jogador que tem aquele toque e lançamento. Que faça essa transição com acerto e com rapidez. Já pode até bater para o gol. Bateu! Gol! Sabe de quem? Precisa a partir de agora pelo menos do empate. Vai ter que ser abrido ali. Que gol, rapaz. Que gol, rapaz. Boa! Aplausos A tela esquerda pode clarear para o chute Futebol na Globo, aqui a emoção Brahma, onde tem Brahma, tem jogo Aplausos 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 Tchau, tchau.